50 anos depois, o Braga quer levantar novamente a Taça de Portugal. Sábado de manhã, a equipa já treinou no Estádio dos Amores. Na véspera do jogo frente aos Dragões, o treinador da equipa Minota assume que é um sonho ganhar, mas não esconde o favoritismo em relação ao Futebol Clube do Porto. Há diversos fatores que me fazem acreditar que amanhã é possível sair daqui com esta Taça. Este jogo tem um significado especial porque é uma final da Taça. Independentemente do adversário, era um sonho que eu persegui há muito tempo, desde criança, e acho que não é preciso estar aqui a descrever o porquê do Futebol Clube do Porto ser favorito. Vai ser um jogo extremamente difícil, um jogo de tensão altas, mas temos que se manter tranquilos e fazer o que nós mais gostamos, que é jogar futebol. Só no domingo é que serão conhecidos os 11 que vão defrontar os Dragões, mas na conferência de imprensa Paulo Fonseca revelou que o médio emprestado do Porto é um dos escolhidos. O José vai fazer parte do 11 para amanhã. Mas fugiu à questão quando interrogado sobre a possível saída do Braga para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia depois do final da Taça. O meu futuro, como eu disse, é amanhã, é a final da Taça. O capitão de 36 anos também não respondeu se iria afastar do futebol depois do jogo de domingo. Vai ser o meu último jogo da época, né, pelo Braga. Não sei do meu futuro, mas só estou focado no jogo de amanhã. O Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto disputam este domingo a final da Taça de Portugal, a partir das 17h15 no Estádio Nacional em Oeiras. A partida é dirigida pelo árbitro Arthur Soares Dias, da Associação do Porto.